Olá, pessoal! Eu estarei gravando esse vídeo para um curso que eu estou fazendo de técnico em música pela Faculdade Unis. E neste vídeo eu estarei fazendo uma apresentação de slides para a disciplina de empreendedorismo. Bom, este primeiro slide é sobre o nome do nosso projeto de empreendedorismo. E o nome do projeto é o nome do meu canal do YouTube, Oséias Coreia, e ele é um canal voltado para a música. Bom, este próximo slide é o nosso projeto de empreendedorismo. Então, neste projeto eu penso em gravar covers, gravar tutoriais e falar sobre a minha vivência musical. E eu penso em monetizar isso fazendo partituras de música e videoaulas, coisas assim, para vender para esses nossos inscritos e telespectadores. Bom, falando um pouco então sobre a disciplina de empreendedorismo. Eu achei muito importante porque, no fim das contas, a gente tem que trabalhar. E trabalhar significa a gente monetizar isso, significa a gente aprender a fazer dinheiro com o nosso trabalho. E principalmente na disciplina de música, eu vejo que é algo muito ignorado pela parte de ensino. Por isso, eu achei muito importante a cadeira, onde a gente vai estar aprendendo a como monetizar. Como, no fim das contas, ganhar o famoso din-din. Bom, falando um pouquinho então sobre o meu projeto, o meu negócio. E eu vejo que é um campo muito ignorado ainda, esse campo de ganhar dinheiro pela internet, na nossa área de música. E eu acho importantíssimo a gente sempre investir nessa área também. Então, o meu projeto é gravar os vídeos, conquistar um público e levar esse público a comprar o meu material, que está à venda na Hotmart, que é uma plataforma de infoprodutos, ou seja, produtos digitais, que, no caso, seriam as partituras personalizadas e seriam as videoaulas. Bom, esse próximo slide é sobre o mapa visual, que a gente aprendeu a fazer na disciplina. Isso visa a gente organizar o nosso passo a passo para criar um cronograma, criar um plano de ação para que realmente dê certo aquilo que a gente está planejando conquistar na parte financeira. Bom, esse próximo slide, eu acho que ele resume tudo o que a gente aprendeu nesta disciplina, né? Porque, no fim das contas, a palavra empreender, eu acho que também visa a gente se organizar para um futuro saudável, né? Um futuro onde a gente consiga ter uma segurança financeira, né? O que também, nessa carreira de música, é algo muitas vezes ignorado, né? Se ganha muito dinheiro em determinadas épocas e, em outras, a gente acaba não ganhando nada, né? Como foi o que a gente acabou de passar aí pelo Covid, o Corona e tal. Então, a importância de a gente se organizar, né? Ter uma preocupação com o futuro. Eu acho que esse é um dos aprendizados mais importantes que a disciplina nos trouxe. E o meu muito obrigado, então, aos professores e a todos os nossos inscritos e que vêm acompanhando o nosso trabalho, então, pelo canal do YouTube. Abraço, pessoal! Até a próxima!